O TLC está chegando e você vai acompanhar agora meus últimos palpites e análises para esse PPV que ocorrerá domingo. Fala galera do canal WWI em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo galera e trazendo para vocês aqui mais um podcast para falar aí dos últimos acontecimentos desse último SmackDown antes do TLC que é o PPV exclusivo do mesmo né. Bom, a gente para não enrolar muito vamos logo com isso né, tivemos lá o primeiro segmento com a Renee Young que é a repórter do SmackDown e ela chama o ringue Alexa Bliss e a campeã feminina do SmackDown Beck Lynch né. Chamando as duas para assinar o contrato e claro para trocar uma prova entre elas que foi o que aconteceu e quem ganhou nessa foi a Alexa Bliss né, a Alexa Bliss teve umas excelentes promos, excelentes giradas, era engraçado quando a Beck Lynch ia falar, a Alexa Bliss sempre interrompia falando que dava vontade de vomitar quando ela ouvia a Beck Lynch, bastante engraçado. Aí a Beck Lynch se irrita, vai para cima dela, vai dando um monte de porrada nela, arma a mesa tudo bonitinho para poder fazer um suplex, a terceira corda em cima da mesa, mas né, a Alexa Bliss consegue escapar, empurra a Beck Lynch, a Beck Lynch cai de costas na mesa, a mesa quebra no meio e bom, elas vão lutar pelo título feminino no TLC nesse domingo. Eu acho que vai dar a Beck Lynch, eu acho que a Beck Lynch saiu bastante por baixo nessa rivalidade e defendeu só aquela vez contra a Alexa Bliss de uma forma bem controversa, eu acho que agora ela ganha definitivamente da Alexa Bliss né, aí também seria bom porque perdesse em anado rápido seria uma grande sacanagem com a Beck Lynch. Ao mesmo tempo que a Alexa Bliss também vem fazendo um ótimo trabalho de heel, então também não seria ruim se a Alexa Bliss vencesse ali por acaso, mas eu não acho que isso vai acontecer. Acho que em breve aí a Alexa Bliss com certeza vai ser campeã de alguma coisa aí, é só aguardar, potencial ela tem, talento ela tem, agora é ter paciência porque agora é a vez da Beck né, enfim, aposto que pode ser um bom combate, mas né, vamos ver, espero que seja melhor que aquele primeiro que eu sinceramente não gostei. É, nós também tivemos logo em seguida um combate do Miz e do Baron Corbin contra o Callisto e o Dolph Ziggler né, o Miz que vai lutar com o Ziggler no TLC valendo o título intercontinental e o Baron Corbin que vai lutar contra o Callisto né. Bom, não teve um vencedor né, durante a luta o Callisto tava prestes a ganhar, mas o Baron Corbin pegou a cadeira e mandou cadeirada nele né, então a gente pode colocar aí que o Baron Corbin saiu por cima do Callisto né. É, eu não acho que o Baron Corbin vai, tipo, perder pro Callisto, acho que seria assim um negócio completamente estranho e surpreso pra mim. O que pode acontecer, caso eles queiram fazer o Callisto sair por cima, é o Callisto conseguir deixar o Baron Corbin 10 segundos do ring e ganhar por contagem dessa forma, mas contagem por, assim, dentro do ring e submissão é impossível, acho que o Callisto ganhar do Baron Corbin dessa forma. Eu aposto uma vitória do Baron Corbin no fim das contas né, não sei se eles vão querer inventar ou não, eu acho que eles vão fazer o Baron Corbin ganhar, pra fortalecer ele pra ser um dos candidatos no Royal Rumble Match, fazer alguma coisa ali, não ganhar né, não acho que ele vai ganhar o Royal Rumble Match, mas é que tá chegando aí, então a WWE precisa promover grandes nomes ali né, pra ter credibilidade de estarem ali disputando, lutando, vai ser algo interessante dentro dessa luta. Agora o Ziggler e o Miz, é, eu acho e torço pra que isso aconteça que o Miz vá ganhar velho, porque, nossa, imagina, se o Ziggler ganha tem que dar revanche pro Miz, então mais um combate deles e a rivalidade deles aumenta mais ainda, o que seria bem desnecessário. Então eu acho que ele vai ter um ponto final desde já, com o da Miz retendo né, vai ser uma Chelsea Match, se não me engano, ou o Leader Match, não sei o que ia ver direito, mas enfim, eu lembro que ele envolve escada, é, acho que o Miz vence, acho que ele vai fazer até um combate muito bom, porque, não vai ser apenas uma single match tradicional, vai ser um combate onde você vai poder usar objetos, ou seja, tem como você passar uma emoção maior, é, o Ziggler, ele sempre faz bons combates também assim né, em 2014 ele fez o combate do ano, ou um dos combates do ano, contra o Luke Harper, então, achei uma boa, acho que também vai ser vitória do Miz, espero que seja vitória do Miz, porque ele tá merecendo aí, e o Ziggler depois também pode ser um dos candidatos aí, a tarem disputando o Royal Rumble Match ali, como favoritos, entre aspas né, é claro que eu duvido muito que o Ziggler vai conseguir ganhar, mas, só pra fortalecer aquela luta mesmo né, inclusive é interessante de ver que se vai ter ou não disputa de títulos secundários, por exemplo, eu não acho que eles vão colocar o título americano pra ser disputado, eu acho que tipo, o Roman Reigns vai acabar que ir no direto pro Royal Rumble Match, novamente, novamente ele vai ficar um, algum per-per-view sem, é, defender o título americano, eu acho que o Miz, talvez ele também não defenda o título continental no Royal Rumble, talvez, ele dispôs também o Royal Rumble Match e descarte, ou talvez, tanto o Miz quanto o Roman, eles defendam sim o título no Royal Rumble, e depois participem do Royal Rumble Match né, dá pra eles participarem de dois combates ao mesmo tempo né, enfim, aí depois nós tivemos lá um segmento da White Family né, no backstage, e foi interessante porque deu meio que um ar mais ou menos assim, o Luke Harper, ele é meio que o cara braço direito do chefão da máfia, esse chefão da máfia é o Brewhite no caso né, aí o Andy Wartham é um cara novo na máfia né, um cara que tem um potencial enorme, vem fazendo grandes coisas e o chefão da máfia tá começando a gostar dele, só que esse capanga braço direito chamado Luke Harper, ele não confia nesse novo membro da máfia, ele vive falando isso pro chefão, só que o chefão não ouve ele, uma hora o chefão vai enjoar essas reclamações do capanga e vai descartar ele, vai falar, olha, não preciso mais de você, você deve tá com ciúmes, esse jovem aqui, ele rende mais que você, então cai fora, nisso, esse novo membro realmente vai ser quem o capanga tava dizendo que ele era, ele vai trair então o chefão e aí nisso, o chefão vai se tocar que o capanga dele, braço direito estava certo e esse cara só tava lá pra enganar e trair, é isso que acontece com o Wharton, com o Harper e com o Brewhite, o Andy Wharton uma hora vai trair o Brewhite, o Luke Harper vai mostrar isso pro Brewhite, falando que desde o começo ele apostava nisso e vai dar uma merda futuramente, né, mas não agora, eu vou falar porquê lá no final. Bom, é, Carmela e Nick Bela também tiveram segmento entre elas, né, a Carmela entrou, ouviu falar a mesma coisa de sempre da Nick, a Nick foi lá, bateu na Carmela e pronto, fim de segmento, né, foi tipo um segmento só pra, a real, tirando o elemento principal, tudo que aconteceu nesse SmackDown, já tava definindo o que ia acontecer no Purpurview, então serviu só pra complementar, né, só pra confirmar de vez, ó, vai ter esse combate aí, beleza, toma mais um segmento aí só pra vocês lembrarem. Foi exatamente isso, né, foi exatamente isso. Vai ser sem desqualificação, eu acho que a Carmela sai como vencedora e torce pra isso, porque ela é uma jovem talento, a Nick Bela não precisa dar vitória, eu aposto na Carmela e torço pela Carmela, né. Bom, aí nós tivemos lá um segmento do AJ Styles, Jim Ambrose e do James de novo, né. Primeiro que entrou o Ambrose, né, depois o Ambrose chamou o James, novo integrante do SmackDown, aí depois o AJ Styles, eles começaram a discutir a mesma coisa de sempre, sobre o James ser um acéfalo, e sobre eles irem disputar o título mundial no Chelsea, e aí o AJ Styles se irritou, foi lá, empurrou o James pra cima do Ambrose, o Ambrose bateu a cabeça e tal, ele foi atacou o Ambrose, depois atacou o James, e não foi um simples ataque, né, dessa vez definitivamente ele conseguiu dar uma sua no James danada, e ainda fez o Styles Clash em cima da Steel Steps, né, na escada de metal. Eu até fiquei com medo de haver outro bot, né, igual aquele que aconteceria lá, quando ele tentou aplicar o Styles Clash no James, e dessa vez era na escada ali, se imagina a tragédia que não seria pro James. Mas é tudo certo, ele conseguiu aplicar direito, e sair por cima ali no segmento, né. Lá no final do show, né, quando tava fechando já, ele tava no backstage e o Ambrose vai lá e ataca ele também, né, pra dar uma surra nele, pra descontar a raiva do que ele fez com o James, o amiguinho dele. É, eu acho que, tipo, confirmou de vez, 98% de chance pro AJ Styles sair como vencedor, né. É, até porque, veja bem, até se o Ambrose ganhar, não tem um certo sentido, pelo fato de que ele teria que prolongar a rivalidade com AJ Styles, essa rivalidade teria que levar até o Rumble, né. E a gente, se for pegar desde o SummerSlam, a gente pegaria ali que desde o SummerSlam até o Royal Rumble, eles ficariam em rivalidade, se você, tipo, nossa, o título mundial só fica em torno dos dois. E eu acho que isso não vai rolar. A XW não é tão estúpida a esse ponto, né. Fora que o AJ Styles tem uma série de sentidos aí como campeão, porque há vários e vários nomes que tem sentido de ele enfrentar na WrestleMania, né. Ainda tem contas pra resolver com o próprio John Cena, inclusive, né, que eu tenho certeza que ainda não foram acertadas. Então, tem essa questão, né, tem essa questão no ar. E eu começo a crer, inclusive, que esse envolvimento do John Cena pode ser até mais longo, né. A gente tem que olhar que nós temos muitos favoritos por o Royal Rumble, né. A gente tem o Goldberg, o John Cena, o Finn Balor, o Seth Rollins, agora o John Cena também ali meio que ficando de favorito. Cara, tem bastante nome ali. Claro, cada um desses é difícil de acreditar. Por exemplo, o Seth Rollins parece mais que ele vai enfrentar o Triple H, não é só o Mane. O Goldberg parece que ele vai enfrentar mais o Brock Lesnar, né. O John Cena talvez enfrente o Undertaker, né. O Finn Balor é o que mais tem cara mesmo, né. Mas é legal que esse Royal Rumble cada vez mais as opções ali vão ficando mais, assim... As opções que vão tendo ali vão deixando menos previsível o resultado, né. Vão deixando uma diversidade de resultados bons pra acontecer ali. O Ambrose é um desses também que pode ser um dos favoritos a vencer, né. O AJ Styles eu acho que vai ganhar dele no Chelsea, é quase inevitável isso. Sendo assim, o Ambrose vai pra rota do Royal Rumble Match. Sendo assim, ele também é um dos nomes ali que vai ter uma torcida, que talvez seja um dos últimos a ser eliminado. Eu não acredito que ele saia como vencedor, né. Eu acho que seria um erro total fazer isso, mas... Veremos, veremos, né. O Bray White é outro também que eu acho que tá no mesmo hype do Ambrose pra poder vencer esse Royal, né. Tem sempre aquelas zebrinhas que correm por fora, que a gente não acredita muito, mas que pode bancar de azarão ali de última hora, né. Bom, em seguida a gente teve um combate do Kane contra o Luke Harper. Um combate que foi assim... Pra SmackDown até que foi bonzinho, né. É legal você ver o Luke Harper voltando a apresentar o moveset dele, voltando a lutar. Luke Harper é assim, um cara muito, mas muito bom. Um grande atleta, sensacional. Mas a vitória foi do Kane, né. O Kane vai ganhando o Luke Harper. Bom, há quem diga que o Luke Harper precisava mais da vitória do que do Kane, porque o Luke Harper precisa valorizado e o Kane não precisa dessa vitória. Eu acho que foi mais uma derrota a pergunta da storyline, né. Porque estão fazendo ali, não sei se vocês perceberam, o Luke Harper cada vez mais ir perdendo uma certa credibilidade da Whitefemire. E o Orton cada vez mais ganhando um destaque nela. Porque logo, logo, eu acho que isso vai acontecer, é do Bray White meio que descartar o Luke Harper. Meio que, tipo, tratar o Orton com maior importância. E o Luke Harper sentiu meio que um ciúmes, né. Sentiu meio que um, tipo, não, mas não confio nele, eu tô do seu lado há mais tempo. E entre as demais coisas, né. Até porque a volta do Luke Harper esse ano foi justamente contra o Randy Orton, né. E foi justamente pra ajudar o Bray contra o Randy Orton. Aí você imagina depois de tudo, esse próprio Bray ir lá e pegar o cara que você teve que ajudar ele a bater, mas pegar ele pra juntar pro time, né. E ainda colocar mais confiança nele do que em você. Você ficaria realmente frustrado, né. Há também uma possibilidade do próprio Luke Harper, né. Porque todo mundo tá falando do Orton traiu o Bray, mas por que não o Luke Harper traiu o Bray, né. Pode também acontecer isso, né. E começou a chover aqui, graças a Deus, que dá um calor desgraçado. E aí, então, a gente já vai aí pro evento principal, onde o Bray White enfrentaram o American Alpha. O combate foi até que bom, né. O final foi até ali emocionantezinho, né. Porque parecia até que o American Alpha ia surpreender e vencer, mas não. O White Family conseguiu vencer com a interferência do Luke Harper, inclusive. E eles vão lutar, então, pelo título das tags contra o American... Oh, perdão, contra o Hitler e o Ryan, né. Bom, eu acho que eles vão vencer. Sim, eu acho que eles vão vencer. Eu acho que... Só se o Orton traísse o Bray, mas eu acho que seria meio sem sentido o Orton, pelas atitudes que ele tá tendo ultimamente, for trair justamente lá, né. Eu acho que realmente ele tá sério na White Family, pelo menos por enquanto, né. Uma hora ele vai trair, mas não agora. Então, eu acho que vai ter uma vitória, sim, do Bray White e do Randy Orton contra o Hitler e o Ryan. É legal, porque... Provavelmente teremos pela primeira vez o Bray White com o título, cara. Isso é muito, mas muito gratificante, né. Mas eu já não quero comemorar antes pra não dar azar pro Bray White nem pra White Family. Mas se se concretizar, vai ser muito bom, né. Porque, nossa, finalmente o White Family recebendo pelo menos o mínimo do prestígio que já merecia ter há muito tempo, né. Eu espero que seja um bom combate. Eu não vi qual que é a situação que é. Eu acho que vai ser a luta normal. Nem poderíamos fazer uma situação diferentezinha ali, mas ok, né. Bom, foi esse podcast de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Comenta quem que você acha que vai ganhar em cada um desses combates. Um abraço, até a próxima. E fui! Um abraço, até a próxima.